Estou suando minha bunda fora do meu corpo Oi, gente! Olá, gente! Gringa Doida aqui! Hoje é muito, 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 muito especial porque nós vamos pra Malibu Nós vamos passar o dia inteiro em Malibu e terminar o dia em Santa Mônica, gente! Nós vamos comer muito comida Nós vamos pra praia Nós vamos ter muitas coisas legais Eu estou com meu marido hoje Oi O nome dele é Marido Querido Então fala oi, marido querido! Olá! Tá, gente! Nos vamos dirigir até logo! Tchau! Olá, gente! Nosso primeiro Parada agora é Malibu Ciclo Esse lugar tem frutos do mar cabuloso, gente! Que animação! Esse lugar sempre tem uma grande fila, mas vale a pena! Oh meu Deus, gente! Olha aqui! Temos nosso coca Temos esse peixe O que é isso? O mar do fruto? Isso é frutos do mar Frutos do mar É, mas temos lula Lula de milanesa Lula frita Lula frita Camarão Camarão Lula frita também E bacalhau Bacalhau E alguns molhos também Bacalhau é magnífico E fritas embaixo também E qual que é essa bolinha aqui mesmo? Ostra Essa é o este Ostra Ostra E nós vamos comer, gente, muito, muito, muito aqui Isso! Ok, gente! Vamos fazer isso! Você está animado? Estou com muita fome Muita fome animado Vamos começar com uma lula frita? Também Com lula frita grande Tchim, tchim É muito, muito bom Camada crocante Maravilhosa E não é nenhum Chewy, chewy É Sabe quando você pega aquela lula Que é meio Meio esquisita Meio Meio Chiclete Meio mimimi Não gosto disso Essa é Mas Deteriorou Na minha boca Você também? Uhum Isso é o camarão Eles cortam ao meio Abrem Então fica essa coisa gigante aqui, ó Bem suculenta Não sei se dá pra ver Gente, haja fritura É muita fritura Toda vez que a gente vem A gente pega mais do que a gente precisava Então a última vez a gente pegou um sanduíche Ela gostou Eu adorei Um sanduíche de camarão É, ele vinha assim Você não adora Cheio desse camarão gigante Dentro com molho Mas tem muito pão É o pão de batata Era bom e macio Mas muito grande Então ficou meio seco Mas adora o pão Ela adora pão Dessa vez Ao invés de pegar Basicamente o pote Cheio de peixe A gente pegou mais uma porção de lula E é muito caprichado Então a gente está aqui mal cantando com medo Que almoço maravilhoso Só tem as coisinhas pequenas Só o que sobrou Que isso? Basicamente os cemitérios Nada Estou suando minha bunda fora do meu corpo Nós vamos agora pra uma praia Uma praia delícia Que se chama Que se chama Zuma Nós vamos pra a praia Que se chama Zuma Beach Em Malibu Gente, nós precisamos de ter uma paradinha Porque o peixe foi muito pesado E nós precisamos de cafeína, né? Então, esse Starbucks Normalmente eu prefiro apoiar Um lugar local de café Mas nós estamos no caminho Nós não temos muitas opções Então, Starbucks, né? Essa bérbada tem muito leite Tem muito canela Bebida Bebida Ah, bebida Desculpa Como a gente odeia café Realmente odiamos café Eu tenho que pegar chá preto Que é o máximo possível de cafeína Que eu aguento E chá ela adora Eu acho que no Brasil Tá comum agora, chá Muita gente falando de chá É comum? Ah Eu não conheci antes Mas gelada também? Você acha? Você tem que responder aí, galera Fala comigo Você gosta disso também? Gente, meus pais Dão essas cadeiras Pra meu aniversário E você pode usar Como uma mochila Que isso? Estou na praia 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 Fui um dia um pouco nublado Não foi tão perfeito no céu Mas esse dia foi quente demais Quente, quente, quente na minha bunda Então esse água aparece tão fresco A gente já mora aqui em Los Angeles Há um ano e meio E é a minha primeira vez Entrando no Pacífico Irmãos Gente, estou entrando Tá? Gente, esse foi Radical Os ônibus estão pulando Pulando, pulando E eu estava Ai, meu Deus Estava Foi muito legal Ai, ai, ai Protetor de som no meu olho Nesses momentos na minha vida Eu sinto muito, muito gratidão, gente Todo dia O sol cresce no céu E nós podemos ter um novo dia De maravilhoso E de memórias Esse foi muito legal, gente Olá, gente É nove horas na noite Nós chegamos em Santa Mônica Para jantar Nós temos nosso jantazinho aqui Nós estamos no carro Porque nós não podemos comer no restaurante Claro E não tem espaço fora do restaurante Então nós estamos comendo aqui, tá? E nós estamos comendo no Raio Cheeseburger Em Santa Mônica tem cheeseburger Hambúrguer com queijo Muito, muito massa e demais Eu quero ir direto no meu burger Eu prefiro esse tipo da frita Tem muito sal Muito sal Mas gosto disso Esse é pra você Esse pra mim Temos Gente Olha o tamanho disso aqui Três carnes Opa, demais Quero ver Meu Deus Saudades da carne E nós adicionamos Pimenta Geleia de pimenta Geleia de pimenta Cenoura Cebola Hum Gente, sério Isso aqui tá muito, muito bonito Vamos ao mesmo Mesmo bite Mesmo bite Um Dois E Hum Meu é muito bom Olha aqui O que é isso? Oh, pimenta Pimenta É apimentado? Uhum É muito bom É picante a geleia que eles deram Eu ainda não senti não Sério Isso aqui Talvez um dos hambúrgueres mais suculentos que eu já comi na vida É um negócio bizarro Eles usam Beef wide Eu não sei como é que fala No Brasil Wagyu Wagyu Não sei como é que fala aí Mas é um bife muito cabuloso E eu tô pingando Tô pingando carne Gente, isso aqui é muito, muito suculento Olha isso Indico, viu? Se tiver em Santa Mônica Tem que comer esse hambúrguer Esse não aparece tão bom Mas é muito delícia Parece bom, sim Parece bom Vegetarianos Você vai gostar muito Não vegetarianos Você vai gostar também Olha, e pra comer hambúrguer, gente Eu tenho o meu método que é KPB K-A-P-B Ketchup per bite Que é ketchup por mordida Ou seja, a cada mordida do hambúrguer Eu coloco um pouco de ketchup A gringa não gosta tanto de ketchup, né? Só nas fritas Não precisa Tem? Hum, hum, hum Gente, o objetivo desses vídeos de comida aqui nos Estados Unidos É porque a gente quer mostrar pro pessoal as coisas daqui Porque muitas vezes o pessoal vem pra cá E eles vão direto nos Hades McDonald's Hades de fast food McDonald's Wendy's Sei lá o que E não é bom Não é bom, gente Não é esse lugar que você quer ir Você tem que achar os lugares Em cada cidade Vai ter um lugarzinho lá Que vai ser, tipo, o melhor hambúrguer da cidade A melhor pizza Não vai em Domino's Pizza Hut Isso não dá E a qualidade é muito mais elevada, né? Porque isso aqui é um hambúrguer artesanal Eles estão fazendo lá Você não vai processado no McDonald's Isso é horrível É, você pode sentir a diferença Dentre essa coisa em um Red Você tem que procurar no Google A gringa doida é boa nisso Ela vai na cidade Adoro Ela joga no Google Melhores donuts E aparece uns lugarzinhos que a mãe e o pai vão lá e fazem, entendeu? E ela só vai em coisa de quatro estrelas pra cima, né? Não Quatro Não Eu gosto quando é 4.5 e mais Mas algumas vezes eu vou comer num restaurante 4.3, 4.2 Mas nunca, nunca baixo de quatro, né? Último bite E só um pequeno de carne aqui Delícia Sorvete, e agora? A sorvete Ela me conhece Essa loja de sorvete se chama Sweet Rose Creamery em Santa Mônica É muito doido O cardápio deles muda todo mês Porque eles usam ingredientes locais das fazendas Então o sorvete é bem fresco Nós pedimos um sundae Com sorvete de caramelo embaixo O meu tem chocolate que é duro Não é duro Chocolate crocante, né? Chocolate crocante Tem marshmallows tostadas Ele tem caramelo E tem gram crackers também Gram crackers Aparece muito bom, gente Juntos Meu Deus Isso é tipo uma simulação de marshmallow na fogueira, tá vendo? É o marshmallow, mas eles tostarem em cima pra ficar queimadinho E o cracker é grande Adoro o marshmallow O sabor é cabuloso Esse dia foi muito legal Obrigada pra juntar a gente nessa aventura É 10 horas e meia agora Nós estamos um pouco cansadas Nós precisamos de dirigir 30 minutos para casa Nós precisamos de tomar banho Nós precisamos de andar com o nosso cachorrinho bonitinho Meu Deus Obrigada Espero que você gostou desse vídeo Por favor, me dá um likezinho Ajunte a família da gringa Se inscreve no canal E até logo, gente Beijo Beijo Tchau Gringa doida, fora Marido, querido Fora Fora